Então rapaziada, continuação do outro vídeo, certo? Não sei se ficou da hora, certo? Porque tá chovendo, vamos limpar a lenta aqui, vamos pra escola, hoje vamos fazer videozinho, certo mano? Quase fudido mesmo, perdemos quase o ano todo nessa porra. Então vamos aqui. Vira invernada, certo irmão? É isso mesmo, tomo aqui na vida invernada, né? Subiram essa porra desse morro. Aí, tão me soltando mais, né tio? O videozinho tava meio preso, né mano? Você tá ligado, não tem jeito de ficar preso, né? Primeiro eu, depois você, certo? É isso mesmo. Então, voltando. Tomo aqui na vida invernada, mas não foi pra escola hoje, né tio? Não foi pra escola hoje, se fudemos. Não, começando a minha rotina, né? Colocando aqui pra vocês. O meu dia a dia como é que é, né mano? É meu dia a dia. Tamo devagarzinho, tamo trocando ideia com vocês, tamo vendo a qualidade do vídeo, como vai ficar. Também vamos pôr bosta pra vocês assistirem, né mano? Isso não é foda. Tá me apresentando de novo, né tio? Sou o Alan. Né? Dezinhave ano no bagulho. Graças a Deus, muito feliz. Tenho uma família linda. Tem um filho lindo já, apesar da minha idade. Sou loucão mesmo. Sei que cês é louco também. Ô, falando nessa, passamos na escolinha ali que é a parigata, hein tio? Aqui não tem... A noite o barato não funciona. Eu vou falar pra você, moleque. Eu vou passar aqui depois. O caso aqui é o 7 de setembro, certo? Aqui ó. 7 de setembro. 7 de setembro. Eu treino aqui. Academia é aqui, minha academia ó. Academia é aqui, tá aí nessa ruazinha, tá ligado? Então. Então. Tenho uma família linda, graças a Deus. A minha vida também, graças a Deus, é corrida. Né? Trabalho bastante. Mas é isso mesmo, né tio? Nós é novo, tem que trabalhar mesmo. Tá ligado? Se deixar pra trabalhar depois de velho, fodeu, mano. Tem que trabalhar agora, né brother? Depois que cê... Tiver velho, vai querer trabalhar. Não é? Não. Velho é um cara que tá de boa, brother. Eu quero tá sossegado. É, não vem empurrar nós nessa porra não, caralho. Então. Trabalho bastante. Sou gerente de estacionamento, né? É do meu pai. Ando bastante de motocicleta. Faço uma pá de parafernália de moto. Qualquer pionzinho, ó. Cê vê, né tio? Nós dá uma chuva, nós tamo de moto. Tá olhando, tio? Vendo a câmera, baralho. Já pode isso. Abre o olho, porra. Caralho. Sempre tem que vir alguém atrás de nós. Caminho aqui não tem ninguém, mano. Tem que vir um empurrando, né, tio? Caralho, porra, mano. Estagando o videozinho aqui da pegada. Ai, passa a cu. Ai, caralho. Então. Então é isso aí. Certo, brother? Certo, irmãos? Motoqueiros de plantão? Molecada? É o seguinte, nunca desisto do sonho, entendeu? Meu sonho era andar na quatro cilindros. A primeira que eu andei foi de um colega meu, Mahonet, 2006, prata. Me apaixonei, hein, brother? Nossa senhora, hein? Quatro bocas debaixo do meu cunhão, mano. Fiquei louco, mano. Cê é louco. Aí, ó. Falou apagado. É. Cêinho do caralho. Cê pra que dirige ainda nessa porra? Então, me apaixonei a primeira vez, hein, tio? Falei, mano, meu sonho vai ser um bagulho desse. Eu tinha o quê? Tinha uns 14 anos, mano. Moleque aqui... Moleque aqui da quebrada, parceiro nosso aí. Agora ele tá de RR. Tá de RR600. É, cê acha que os caras aqui tá... Olha a moreninha. Ah, meu filho. Então, os caras tá de RR600. Vamos dar um rolê aqui. Vamos passar na frente do Arara Franco. Vamos fazer um vídeo aqui. Ah, me apaixonei, brother. Nossa, eu falei... Meu Deus, mano. Isso aqui eu quero pra minha vida, truta. Já fui muito baladeiro, né? Vamos limpar lentes aqui. Ei, caralho. Vem blusinha, vem blusinha. Ah, fui muito baladeiro pra caralho, então. Ah, curti muito a vida, né, tio? Com 19 anos eu tenho filho e já sabe como é que é, né? Nós é louco mesmo. Então... Vai tomar uma dor nessa porra, mano. Então, mano, é o seguinte. Eu não saio de moto, né, tio? Ei, eu saio de moto. Olha o Moscano, caralho. Eu não saio de balada mais? Não. Então, eu falei... Pô, a minha vida vai ser o seguinte. Minha vida vai ser isso. Andar de moto, mano. Quando eu era molequinho, eu era viciado em carro, né, tio? Carro turbo, essas pegadas, tá ligado? Então... Cara, eu tô na vibe de fazer vídeo mesmo, hein, tio? Ó a chuva e nós aqui, louco. Alucinado. Vamos ficar azul, arredor. Então, aí... Falei, porque eu quero isso pra minha vida, né, mano? Eu vou trabalhar pra... Pra ter isso pra mim, certo? Era muito doido, eu também parei com a louquice e pá. Falei, vou ficar com a minha... Ficar com a minha mulher de boa? Ficar com a minha mulher de boa? Aqui pra esquerda? Ficar com a minha mulher de boa? Vamos parar de louquice e vamos ser... Ficar ali boa, né, mano? Caralho, fazer ela sofrer pra caralho. Aí sim, hein? Vai, molecão. Vai, tio. Ó o estilão turbo, brother. Não dá pra filmar porque nós estamos de GoPro ainda. Se eu pego você com a fusca, você tá fudido com essa porra, hein, brother? Cruzamento. Tá fudido, hein? Tomou lá um coro, malandro? Fucão, monstro, forjadão. Apê. Tá o vidinho pra vocês aí, que nós vamos fazer vídeo com ele também. Monstro, truta. Monstro. Pego ele e dou um coro nele de saída de farão, mano. Já é fudido. Aí fiquei de boa, né, tio? Como eu tava falando pra vocês. Aí minha vida é essa, tio. Motocicleta na veia. Certo? Não sei se é a minha droga, né, tio? Que nem diz o tiozão, mas... Eu gosto pra caralho, hein, mano. O toqueiro tá arado no destino, né, tio? Respeitando o semáforo. Então. Olha, essa é a minha droga. Isso que eu quero pra mim, certo, mano? Que... A motocicleta dá uma sensação de liberdade, tá ligado? Você ser livre. Aqui é a faculdade, Cruzeiro do Sul. Não sei se você conhece. Faixinha branca, faixinha branca. Olha lá, ela tá atravessando. Tem que tomar cuidado, caralho. Porque ela tá... Olha só, olha só, olha só, olha que filha da puta, que vagabunda, ia jogando pra cima de nós, tio. Você viu? É, caralho, andar sem escapamento é foda, tio. Tá direto na porra da buzina, mano. Os caras aqui olham andando pro cu, nessa porra. Tamo de boa porque tamo trocando ideia aqui, rapaziada, vai estragar meu vídeo, porra. Olha, eu não sei nem onde foi o parâmetro que eu acabei de falar, caralho. Então, achei, tio. Achei onde eu tava. Olha lá, aperta mesmo, caralho. Não, abre um pouquinho, tio. Abre um pouquinho pra nós passar. Então, eu falei, essa vai ser minha droga, mano. Vai de moto. É isso aí. Querendo falar, mas comentando aqui no meu vídeo, né, tio? Porra, conheci o tiozão, mano. Caralho, vai tomar no... Pô, mano. Uma pessoa extremamente... Rapaziada que não conheceu ele ainda ao vivo, tá ligado? Molecada que não conheceu ele ainda. Pô, cara, humildemente satisfatório. Você vê ele lá, na loja dele, é mais que 100% humilde, posso dizer, puro, verdadeiro. E a mesma fita dele em cima da motocicleta é igual ele, no dia a dia, tá ligado? Subir aqui... Não, vamos não. Vamos passar de perto. Aqui é o Chaparra da Franca, o filme EPCA. E aqui o Moscato, que eu, ó... Pau, ainda tô pegando... O turismo dos vídeos, certo? Então, é isso aí, mano. O cara é... Mano, não tem o que falar, tá ligado? É felicidade total. É... Às vezes ele tá triste, mas não demonstra tristeza, tá ligado? Ele fica feliz. Quando você pega, sai de casa, faz mó corre, vai lá ver ele. Sempre te atende super bem, tá ligado? Eu sou fã do cara, tio. Pode chamar de babá-ovo, mas... É foda, mano. Até a nossa fala, assim, hein? Primeira vez que eu vi o vídeo dele, eu falei... Olha, tio. Mano, vai ser eu tiozinho, tá ligado? Quando eu tiver aí meus 50 anos... Falei em cima da cadela negra... Falei, olha, sol, mano. Vai ser eu com 50 anos, brother. Olha as menininhas aí no bambuco. Olha. Tadinho da magricela. Pintada comigo, ela quebra no meio. Ah, que engraçado. Então. Não vou editar vídeo, né, tio? Que é o seguinte. Caralho, esse vídeo tá ficando longo pra caralho, hein, mano? Que esse bagulho aqui não ronda, não passa do 100. Então. Não vou editar os vídeos porque eu não sei, mano. Editar? Eu não sei... Eita, pô. Um empalente aqui. Buraquinho aqui frenético. Eu não sei editar vídeo, brother. Sou burro, mano. Também meus PC também é um lixo. Meus PC é tudo um lixo. Vai travar tudo, tá ligado? Eita, porra, farol. Filha da... Tá, meus PC é tudo zoado, brother. Meus PC é tudo ruim, mano. Tudo zoado, meus PC, mano. Então. Tem um vídeo lá pra editar lá no... Corre, não sei o quê. Papapá. Pipipipi. Popopó. Vai travar tudo, tio. Tá ligado, mano? Mas tu ia parar num post ali pra parar esse vídeo, né, mano? Pra eu subir aqui no esquema. Mas não vai dar certo. A otilete ali, não sei se vocês estão vendo. Só tem bosta. Só a otilete aí, não sei tempo. Nem com as cutículas não fez, você só tem lixo, brother. Só merda, mano. Braizão todo aí. Sou enjoado pra meter uns kits, tá ligado? Zoadas, opa aí, velho. Nossa senhora. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma baladinha, tá ligado? Vou meter pra direitinho aqui devagarzinho. Eita, tem uns buracos do caralho aqui. Deve estar vibrando pra porra. Então, aqui, ó. É uma baladinha, mano. Bombarça tua pé. Para as gatas, hein, brother. Para as gatas, hein. Puta que pariu, mano. Frenético o bagulho, hein. O bagulho é frenético. Frenético mesmo. Só as topzinhas do sertanejo, mano. Fusion, Fusion. Eita. Nossa senhora ali pela esquerda. Aparece esse videozinho ali na frente. Aparece esse videozinho aqui, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal, acessa meu vídeo. Me desculpa alguma coisa. Tamo aprendendo. Desculpa a filmagem. É nóis. Tamo junto. Umas três, quatro dias pra esse vídeo ir. Porque a minha internet é um lixo. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus aí.